Olha, você sabe que o Natal do Bazar Opção é sempre muito mais barato, mas o Rodrigo está contando para a gente que o barato ficou mais barato ainda. Isso aí, muito mais barato. Nós fizemos Black Friday aqui também e mantemos os preços aí, né? Até mais barato. Agora, eu recomendo vir até o Bazar Opção para ver as promoções que nós colocamos. São descontos de até 70%. Vale a pena você comprar para deixar em casa. Vale muito a pena. Pisca-pisca que a gente vendia aqui é R$19,99. Estamos vendendo a R$5,99. Parece brincadeira. Pisca de LED que a gente vendia R$29,90. Estamos vendendo agora a R$9,99. Olha que desconto. É muito barato. Isso aí, muito barato. Pisca-pisca a partir de R$5,99. Pisca LED R$9,99, 100 lâmpadas, 10 metros. É barato demais. Mas bolas de Natal a partir de R$1,99. Enfeites de Natal a partir de R$0,99. O que você compra com R$1,00? Nada. É verdade. O Bazar Opção fica aqui no Alberto Brown. Todo mundo sabe onde é. O barato ficou muito mais barato. E o Natal, mais bonito ainda, né? É muito mais bonito. Você que nem tem árvore ainda, sabia que tem árvore aqui de R$1,20 por R$9,99? Aonde que tem isso? Só aqui. Só aqui. Só aqui no Bazar Opção. Então, eu te convido para vir aqui no Bazar Opção. Mas tem que vir correndo, porque essa promoção só vai até o dia 20. Então, no dia 20, nós vamos recolher o enfeite de Natal, porque já vamos preparar a loja para o Volta às Aulas. Então, a promoção vai até o dia 20. Então, corra para aproveitar os preços e a variedade. Tchau, tchau.